Salve turma, beleza? Tudo bem com vocês? Fabio Costa na área mais uma vez Voltamos aqui da onde paramos No The Last, parte 1 Punitivo, vamos dar continuidade Desde já quero agradecer a todos vocês aí que tem dado aquela força, aquela moral no canal Muito obrigado a todos vocês Espero que vocês estejam gostando Espero também poder ajudar vocês aqui de alguma forma Punitivo é casca grossa, como vocês estão vendo E partiu, foi eu, você em tempo real e em tempo presente É The Last E só vamos, hein? Vamos pegar aqui o Molotov O Lute, aqui ele é essencial Itens escassos, bem escasso mesmo Vamos ver o que dá pra fazer aqui Se dá pra dar uma melhorada em alguma coisa Vou dar uma roupada aqui na velocidade de regeneração Se vocês puderem compartilhar com seus amigos aí, eu agradeço Se vocês puderem me ajudar a monetizar o canal também, agradeço demais Mais um coletável aqui Vou tentar mostrar onde está todos Faz tempo que eu não jogo esse jogo, mas acredito que ainda a memória não esteja tão falha É peia galera, é peia isso aqui É peia galera, é peia isso aqui Vou tentar não sofrer dano aqui Tentar aqui uma estratégia meia louca Tentar levar todos pra ali Pra usar o Molotov Já tem um ali Dois Os corredores Deixa eu ver Sai da frente Sai da frente Deixa eu ver quantos eu peguei Tá indo mais Tem quatro Vamos reforçar o fogo Aumentar a chama Isso, boa Deixa eu pegar Tem outra garrafa aqui Aqui é só no stealth Como eu já falei Itens são escassos Temos que saber administrar o pouco que tem Se fosse no sobrevivente Eu tenho uma manha boa lá Pra fazer o sobrevivente Tem mais um corredor ali Se tornar O nível fácil Tem um truquezinho lá Que eu faço Que dá tudo certo Depois em outra oportunidade Eu trago um vídeo Pra mostrar pra vocês Jogar em punitivo Realmente não é Tão fácil E muita gente não Não consegue Isso aqui é a senha do cofre Porque realmente é muito difícil Mas também tem duas formas de jogar o modo punitivo Ou você joga o punitivo Horário Ou joga ele anti-horário Você pode fazer ele todo no fácil Chegar no Na última fase lá Com bastante loot E da última pra trás E fazendo o impunitivo E salvando Que vai liberar os troféus Que vai liberar os troféus da mesma forma Mas não foi assim que eu fiz Vim descobrir isso aí depois Deixa eu pegar esse ceboso aqui Soltou mais uma munição Mas não se iluda Que ainda tem Instalador ali pra frente Agora dá pra ligar a lanterna Tem um ali Se sair algum ruído Fora essa minha voz de taquara rachada Tem outro aqui Mais uma vez Peço desculpa a vocês E como já falei Moro numa principal Infelizmente Não tem nem como evitar Os barulhos extras Tem um aqui O bom é que ele não vê Mas esse envenenado já viu Opa Por aqui Não Por aqui Vida O corredor já era Fica parado Envenenado De cima ainda errei O tiro Tô com dois kits Vou tentar não usar Agora Vou tentar voltar pra lá Pra abrir o cofre Pega esse tijolo Por aqui Por aqui na manhota Devagarzinho Comando e figurino O segredo Do Desse modo É lutear Mais um pouquinho De vida Aqui Vê se tem alguma coisa Por aqui Munição Tá igual água No deserto Deixa eu ver Deixa eu ver O corredor Aqui já foi Tem um ali Tentar levar eles Pra longe Passa embora Passa embora Passa embora Penta embora Papá filho Joga eles mais pra longe ainda Pra gente poder ali abrir o cofre Mas é tenso Jogar nesse nível aqui É bem tenso Mesmo Quase nada de item Se fosse no Sobrevivente Eu fizesse o troque Aqui Isso aqui Ia tá cheio de item Vamos lá Vamos tentar sair daqui Agora Você que tá chegando Agora no canal Caiu aquele paraquedas Seja muito bem vindo Não precisa deixar seu like Agora Nem se inscrever Veja o conteúdo do canal Que tem bastante conteúdo aqui Interessante Se gostar Aí sim Deixa o like Se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino Para mais notificações Beleza? E compartilha com os amigos Pois o canal não é meu O canal é de vocês Mais uma vez Peço a ajuda de vocês Para monetizar Sei que já tá ficando Meio que clichê Está sempre repetindo Mas Se não for Com a ajuda de vocês Deixando aí rodar 15, 20 minutos Aí o que vocês puderem aí A gente não monetiza Quero agradecer a todos aí também Que estão dando uma força Nas lives Com o Riquelme Ele quem tá mandando As lives lá do Resident Evil 4 Davi quem Quem manda nas lives do God of War e do Ghost of Tsushima Que também vou voltar A fazer Tem que pegar um latão De lixo aqui dentro E tem Três corredores aqui Não dá nem pra ligar A lanterna Tem que ser na manhã Tem um aqui ó Tem um bem aqui Chega 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 bebê Isso É hora de dormir Isso aqui já era Tem outro ali na direita Tem um aqui na esquerda Que quase não dá pra ver No escuro E se eu acender A lanterna aqui Já era Olha o latão de lixo Aqui Chega Deixa de pontinha Esse aqui eu vou aqui Pela esquerda Sempre no stealth Na manhã Na minha concepção Esse daqui É melhor do que o dois Falo pela minha Muita ignorância E pelo meu pouco entendimento Mas esse é meu ponto de vista Eu falo pela minha experiência Platinei o dois Platinei Lógico que platinei sim Mas pra mim Esse aqui ainda é bem melhor A história é mais cativante Vamos levar esse troço Aqui pra fora O caminho aqui é esse Passar numa volta Aqui agora É nisso que eu peço Desculpa a vocês Antes de correr pra ali Entra aqui no caminhão Tem um coletável aqui Muita gente passa na carreira Desceu aqui Já corre direto Ali pra porta Episódios piores Do que esse aqui Virão Bora meu filho Bora meu filho Agora que o negócio É de brincadeira não Adianta esse negócio aí Estou esperando o outro aparelho chegar Que as formigas fizeram o favor De comer a bateria A bateria não Desculpe A fonte Poder fazer umas lives aí Com o Riquelme Com o Davi Só a patinha Isso aí geralmente acontece Quando você usa muita lanterna Falta o Acho que ela dá uma descarregada Sei lá Você tem que bater o controle Vamos lá Sempre luteando Uma bancada Deixa eu dar lá Uma luteada aqui Quem gosta muito também Desse jogo É a minha digníssima Ela só não tem coragem De jogar Mas Acha bonito Esqueci de mostrar Pra vocês Ó Punitivo Tinha esquecido de mostrar Para que não haja dúvidas Do modo que eu estou jogando Beleza As armas aqui já estão Já estão boas Não precisa mexer mais Opa Uma bala aqui Gavetas vazias Como sempre Temos que economizar Bastante Graças a Deus O nosso canal Já atravessou O ocidente Temos inscritos Aí Praticamente De todo lugar O segundo lugar Onde o nosso canal É mais acessado É em Portugal Eu estava vendo As estatísticas De De pesquisa De busca Pelo canal Aqui nada Como eu falo Esse nível Aqui Punitivo É É pau Pra comer Sabão E pau Pra saber Que sabão Não se come Subiu aqui Ó Não pega Pra direita Vem aqui Na esquerda Rapidinho Tem um pingente Vagalume Estou aproveitando Que A vizinhança Tá dando Uma trégua Aqui Pra dar Uma narrada Pingente Vagalume Não platinei Esse jogo Ainda Pois só faltam Os troféus Online Mas todos Os troféus Já Já consegui Desbloquear Todos eles Tem playlist No canal Com todas As conversas Todos os coletáveis Todos os colecionáveis O museu Aqui Tá bem Bem detonado A maioria Das gavetas Aqui Armário Abre Só Pro Desencargo De Consciência Mesmo É Só Me Perdi Aqui Um Pouquinho De Onde É Pra Ir De Verdade Mesmo Deixa Ver Se Eu Me Acho Aqui No Jogo Pra Cá Não É Ali Frango Isso Iria Acontecer Vamos Aqui Na manha Aqui Tem Instalador Não Vai ser Preciso Abrir Essa Porta Tem Outro Aqui Dentro Se Eu Abrir Ele Também Vem Tem Um Ali Nesse Nível Esses Bichos São Pior Ainda Parece O Dragão De Komodo Tá Pra Lá Lembrando Galera Economizem As Facas Tem Portas Aqui Que Só Abre Com Faca Beleza E Dentro Dessas Portas É Onde Mais Tem Lute Pelo Menos No Nível Normal Nada Quer Quer ver Aqui Nada Nada Essa Porta Aqui Ó Esquerda Só Abre Com Faca Com 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 Certeza Aqui Não Vou Encontrar Quase Nada Mas Pelo Menos Tem Uma Laminha Tem Alguma coisa Vamos 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 Na Manh Jogar Outra Garrafa Ali Opa Sério Isso Caramba Que burro Dá zero Pra ele Que burro Dá zero Pra ele Mesmo Foi lá Da gás Já tava Ali Em cima Isso Foi roubo Do jogo O jogo Me roubou Agora Nem barulho Eu fiz Esse bicho Parece que é De Bahia Mesmo Tentar Aqui Ver Se ele Não vai Pegar Agora Ele Tá Distante Morreu Volta A porta Que você Abriu Ela Vai Tá Fechada Agora Não Vou Ser Tão Girico Não Tá Lá Tá Já Tava Aqui Ó Ó O Outro Aí Tico Teco Agora sim Só sucesso Aqui você pode aumentar Apressar os passos Ele já não vem mais Mas eu não sei se o jogo poderia ter armado algum aqui pra mim E na manha Aqui se brincar aqui eu vou morrer aqui dentro Calma brabo Como eu tô com pouca munição Vou dar uma ideia boa aqui pra vocês se forem jogar nesse modo aqui no punitivo Solta a menina cachorro Caramba Sai da frente Alma cebosa O sistema aqui é esse Ele saindo Elas vêm Beleza Sofri um dano grande aqui Aí essa aqui já era No punitivo não mostra a vida Só mostra a tela bem vermelha Com certeza ele tá Bem pouquinho a vida No meilinho Já tá vendo Eles não vêm atrás Mas vou usar um kit aqui pra dar uma Pra dar uma moral Nada Pegar a tábua pra travessia Se vocês quiserem ver outro detonado Ou outras lives de outros jogos aqui no canal Pode dar a dica Pode dar a ideia No momento a sensação é o Residente Não trouxemos ele no lançamento Pois tava muito caro Aparentemente tá logo ali né Esse aí gosta de levar esse porro da mulher Esse gosta Vamos lá Siga meus bons E lembrando galera Que esse aqui não é o remake não hein Esse ainda é o remaster As condições ainda não estão tão favoráveis Pra comprar As condições ainda não estão tão favoráveis Pra comprar o remake Mais um colecionável aqui ó Mais um vagalume que Não se deu muito bem Pegar essa caixa de lixo Pra gente poder pular o portão Mas se alguém aí quiser dar uma força Quiser fazer uma doação do jogo aí pro canal Eu agradeço hein Toda ajuda Ela é sempre bem vinda Mas quando ele der uma promoção boa Eu vou trazer Vou comprar Quer dizer Parece que é raso do lado direito Me segue No meu entender Eu acredito que só não compensa Você pagar Hoje Cinquenta reais No upgrade do The Last 2 Tem mais um coletável aqui ó Com certeza isso aqui pra muitos passa despercebido Não é que ela vai adivinhar Que tem um coletável aqui Existem os dois tipos O cara que joga E o cara que brinca O cara que brinca É aquele que não lutia É aquele que não Vasculha todo o quadrado do jogo Veja aí o desespero da Tess Onde era o autônomos Nunca disse Ela só disse Que era em algum lugar no oeste O que estamos fazendo aqui Nós não somos assim O que sabe sobre nós Sobre mim Sei que você é mais esperta do que isso Ah é Adivinha só Somos uns ferrados Joel Faz tempo que é assim Não Nós somos sobreviventes É a nossa chance Acabou Tess Nós tentamos Vamos pra casa Não Não vou a lugar algum É minha última parada O que Mais uma vez Ela partindo pra cima do Joel Infelizmente ela foi infectada Caramba Caramba velho Opa Né Mostra o seu braço Isso foi há três semanas Eu fui mordida a uma hora E já está vendo Isso aqui é real Joel Você tem que levar Ela para o dono Ela para o que Essas pessoas Ela sabe que eu não tinha Essa missão era sua Eu não vou fazer isso É mais Mas você mostra As pessoas As pessoas As pessoas As pessoas As pessoas As pessoas Eu não tenho O dono É triste Mas vamos ter que Deixar ela pra trás Porque ela não quer Se transformar Por que a gente deixa você aqui De jeito nenhum Eu não vou tirar Uma dessas coisas Não tinha muitas coisas Não vai embora Vai de uma vez E doideira Quando você joga Esse jogo Quando você brinca Não Mas quando você joga Você acaba se apegando Cara Aos personagens Pela História Pelo enredo Do próprio jogo Você acaba se apegando A eles Olha aí A tese Infelizmente Sendo largada Pra trás Mas fazer o que Né A vida que segue Cara Vai achar A pobrezinha Morta É foda Mano Negócio Desse Onde é o caminho Endordei o cabeção Agora ali Deu Bililil Sempre Luteando Tem um Itenzinho Aqui Não esqueçam Punitivo Já está Dizendo Dificuldade Dobrada Igual Tapioca Vamos pegar Esse rifle Aqui Espingarda Partei Pra cima Da mundiça Mundiça Maior São meus Vizinhos Que não Para De fazer Barulho Quando Eu interromper Aqui O áudio É porque Estão fazendo Bastante Barulho Na hora Que eu estou Gravando Não tem Como gravar Com áudio Pois Barulho Aqui É mato Aí Dificulta Um pouco Porque Eu tenho Que editar Venha cá Meu bebê Chegue É você Mesmo Aqui Já foi Tem outro Ali Soltou Uma munição É por isso Que na grande Maioria das Vezes A gente Faz live Também Sem Sem comentar Opa 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 Viu não Esse está cego Volte Volte Isso Vou gastar Esse tijolo Com você Não É só Aqui no Stealth Só Só Aqui na Manha Parece que tem Um aqui No cantinho Se ele Bugou Tá bom Tem outro ali Mas esse Não sai Mas esse não sai Dali Vou jogar o tijolo Ver se ele vem O barulho ele escutou Não Ele não vai sair Dali Não Acho que tem Outro soldado Lá na frente Lá dentro Daquela salinha Tentar dar a volta Aqui por trás Dele Ó Não falei Deixa eu pegar logo Isso aqui Tem um aqui Bugado Não adianta chamar Para a mamãe Não Que ela não Vem não Acho que agora O outro Sai de lá Mais uma vez Peço desculpa Pelo barulho É impossível Saiu Evitar Opa Isso Boa Já era Vamos sair daqui Na manhã Qualquer dúvida Deixe nos comentários Não esqueça De deixar o seu like Deixe nos comentários Para eu saber Quem passou por aqui Quem está fortalecendo Para eu ir lá E fortalecer Vocês também Só estou com um kit Vou tentar não Não gastar ele aqui Vou tentar administrar Não sei se vou conseguir Mas Já tem uns ridículos Ali Ó Vai vir um aqui E outro ali Ó O dali já vem Vem assim embora Vem assim embora Seu abestalhado Isso aqui já foi Porra O outro ali Me viu Tá mais de capacete Dedrick não Caramba Isso é hora de Faltar munição Também Quase não tem Esse aqui passou Fez de Jerico Nem me viu Caramba Caramba E papai Tem que usar O kit aqui Aqui já era Tiro certeiro Headshot Na cara Bicho mais burro Tentar pegar ele Aqui por trás Fica quietinho Aí Fica Aí Cadê o daqui Ó Ó Daqui morreu Não deixou nada Um pouquinho de vida Aqui Aqui é na paciência Não adianta Não adianta ir pra cima Sem munição Com pouco recurso Gastar o pouco que tem É nesses níveis É nesses níveis Que você aprende a A usar recurso Não são tão abundantes Se o pouco que tem Você tem que saber Administrar Caramba Caramba Não tem nem um tijolo Aí Já foi Tô vendo Que a saída é ali Agora é só correr E tome tiro Caramba Era ligeirinho Tem soldado aqui Ó a cara do Joel Olhando pra ela E respirando esporos E nada acontece com ela Tira tua máscara aí Joel Pra tu ficar por aí mesmo Se der pra matar Eu mate Se não Tentar passar aqui Na manhota Mas se esse vinha Eu pego Se esse vinha Eu pego Aí Esse aqui ficou pelo caminho Esse aqui ficou pelo caminho Pensa que você não pode nem acender a lanterna A outra ali Ele tá achando que a gente não tá por aqui Ele tá achando que a gente não tá por aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui Aqui nada Aqui nada Tentar sair daqui sem ser visto O foco da lanterna dele Não chega aqui Boa Na manha Eu não sei se ainda tem algum por aqui Numa escuridão dessa Fica difícil identificar Mas não esqueçam de compartilhar os nossos vídeos aí Pra nos ajudar a monetizar Ela já falou que não sabe nadar novamente Essa é a segunda vez que ela fala isso Tem um caminho por aqui Deixa eu só achar onde aqui é Aqui ele afunda Afunda mas não passa Não passa Não é aqui Tentar aqui pela direita É que pela esquerda não é Era por aqui mesmo Cadê ela? Ela já tá ali ó Estou cortando o áudio aqui galera Porque meu vizinho aqui A criancinha dele tá falando muito alto aqui E com certeza deve tá saindo ruído aí Você não vai me deixar aqui vai E olha E olha Não se mexe. Não se mexe. Estou um pouco perdido aqui, mas espera aí. Está vendo aí os vizinhos? Fica difícil você gravar, fazer uma live, um vídeo narrado, infelizmente, com os vizinhos perturbando. Tem um pallet aqui para pegar, para levar ela. Pessoal não me recorda onde ele está, mas está por aqui. Pessoal não me recorda. Pessoal não me recorda, mas não me recorda, mas não me recorda, mas não me recorda. Pessoal não me recorda, mas não me recorda. Pessoal não me recorda, mas não me recorda. Olha, sobre a Tess, eu nem sei o que... Olha só, as coisas vão ser assim, você não fala da Tess, nunca, acho melhor não falarmos das nossas histórias, segundo, não conte a ninguém sobre o seu estado, vão achar que é louco ou vão tentar te matar, e por último, você faz o que eu disser, quando eu disser, entendeu? Claro. Repita. O que disser é uma ordem. Ótimo. Tem uma cidade, a alguns quilômetros ao norte, tem um cara lá que me deve favores. É provável que ele nos consiga um carro. Certo. Vamos nessa. Peço desculpa a todos vocês, tive que cortar o áudio, pois meus vizinhos aqui estavam chamando palavrão, falando alto aqui, coisas indevidas. E partir, espero que vocês tenham gostado, é eu, é você, até o próximo vídeo, não esqueçam de compartilhar com seus amigos, peço desculpa mais uma vez por ter cortado o áudio, mas fazer o que, né? Quem tem vizinho barulhento, é assim mesmo. Fiquem na paz, até o próximo vídeo, fui, e Deus abençoe a todos vocês. Tá certo, galera? Tchau pra todos. Tchau. 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 Tchau.